Música de Abertura Que é o Maze Runner, essa série bem bacana mesmo, vou explicar como que funciona resumidamente, tá? Vai ter basicamente um labirinto aí no meio e praticamente você tem que eliminar os seus inimigos Abrindo Lucky Pot, Lucky Pot, olha, Lucky Block e eliminar todos os inimigos E lembrando, todo mundo tem 5 vidas aí, tá bom? No primeiro episódio não vale matar porque você precisa mais se equipar, fazer as coisas e tudo mais E também tem aquele portão lá no meio que se dá à noite, cara, ele fecha e você é obrigado a matar o inimigo Que vai estar lá junto com você, porque lá no meio fica um villager que dá pra trocar com os itens boladão Que você troca com diamantes e outros itens de minério Tá bom, gente? Vamos começar isso aqui, vamos mostrar aos participantes É o seguinte, ó, tem o pessoal aí pra nós gravar e tudo mais Tem muita gente aí porque eu quero provar que eu sou bom no PvP e vamos ganhar esse Maze Runner aqui Muito top mesmo Primeiro nós vamos começar aqui a falar com o nosso querido Cossierge, né? Ele vai dar os nossos itens iniciais, ele vai ser aquele cara que vai dar o nosso kit inicial Que vai dar comida, que vai dar bloco, que vai dar um monte de coisa Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar um monte, mas um monte mesmo Porque esse Cossierge aqui, ele não é tão útil Porque uma hora ele pode bugar, ele pode fazer as coisas Então vou separar uns itens aqui, cara Porque se ele bugar, eu já tenho aqui, é... Reservado ali no baú Porque a gente tem um Ender Chest, tem baú pra caramba ali Vamos pegar aqui, cara, só vamos E é isso aí, pega mais pack disso daqui Tranquilo Gente, é o seguinte, desde já eu vou falando pra vocês que eu tô postando dois vídeos por dia Que é sempre uma série de The Crafting Dead Ou é uma série que eu tô postando aí Essa Amazing Hunter que tá muito da hora mesmo Mas essa série aqui vai ser épica, cara Eu nunca fiz uma série em conjunto assim com o pessoal de PvP Então vai ser muito bom mesmo, tá? Eu tô esperando muito dessa série Então aproveita, eu deixo o like aí, tudo certinho E é só um peitoral mesmo, é só um peitoral que a gente consegue E é isso aí, vamos lá, o troco interessa Eu tenho uma picareta, não peguei a picareta Nossa, velho, vamos lá Que eu preciso pegar as coisas iniciais Vamos lá, eu tenho um pack de Lucky Block Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer nessas Lucky Blocks que tem pra cá Porque ela pode pegar uma Spawn Point, entendeu? Olha, carne Opa, hum, eu nem vi que ela dava Nem vi que ela dava Hum, não, não, eu não quero isso daqui Gente, vamos se equipar Porque lá no meio a gente vai conseguir item pra caramba Deixa eu só abaixar um pouco isso daqui Uou, meu queridão Isso daqui vai ser de extrema Ah, como eu posso dizer? Extrema importância Porque capiroto, cara É muito bom mesmo, mas muito bom Olha só O que eu vou fazer, gente? Esses itens aqui Eu vou usar eles Pra mim pegar e fazer o quê? É, conseguir É, eu vou guardar no Indie Chest Porque se eu guardar no Indie Chest Eu não consigo perder Porque se eu perder aqui O Game Rule vai desativar, entendeu? E o Game Rule tá desativado Então você vai perder os seus itens Então é mais ou menos isso que funciona Eu só não vou ficar tão longe do meu Spawn Porque eu sei que lá dentro do Spawn Tem o quê? É, se eu perder meu Spawn Eu tô lascado Porque é um labirinto, entendeu? E parece que deu um alagado o server Olha a impressão minha A impressão minha ou deu um alagado? Eita, eu caí Bom, gente, voltei aqui O server deu uma lagadinha de leves Ó, pelo que eu tô vendo Eu vou pegar também bastante XP Porque a XT é muito bom mesmo, entendeu? XP é muito bom, cara Vou fazer o seguinte Bora começar a abrir as Lucky Blocks Senão eu vou ficar É, meu amigo O que que tá acontecendo, Stan? Nossa, mas eu queria falar Que eu estou com a sorte grande Vamos voltar lá Vamos, vamos Vamos voltar aqui, ó E só guarda, Stan Porque a gente tem Capiroto E já tá tudo bem, ó Vocês viram que escureceram? Como eu posso dizer Agora tem um portão lá Que eu vou mostrar depois Um pouco mais pra vocês Hum, que terror Que monstro pra caramba aqui Hum, quando a gente tem monstro lá Isso aqui a gente faz Calma, mano Eu não vou poder colocar o bloco Que isso, velho? Hum, então eu falei pra vocês Que moram vocês, morrem Ó, tá vendo? Ó, eu vou ter que pegar o quê? Um desse daqui Isso daqui Isso daqui Calma, ó Tá vendo, ó Fila da mãe Vai embora Tá vendo? Eu falei pra vocês Que os itens iam dropar E eu falei, né? Eu falei pra vocês Vamos lá tentar matar esses Esses bichos chatos, velho Porque a gente precisa É... Pegar as coisas lá Só que o problema é que tem muito monstro, né? Hum, ferrou Ó, todo mundo tá morrendo ali Eu quero ver quando eu consegui o diamante, cara O bom é que a gente não perdeu Ó, tem muito monstro aqui, cara Nossa, essa aranha é venenada É chata pra caramba Toma Toma Vai, Stan Olha, ela tá subindo aqui, velho Que planquinha Tá, consegui matar Boa Tá, eu consegui os itens que estavam aqui Beleza Só deixa eu jogar as coisas que eu não vou utilizar muito aqui Vou ficar aqui com essas coisas aqui mesmo no inventário Ó, joga isso daqui, isso daqui Isso daqui A gente pode pegar a qualquer momento com o nosso querido cocierge ali, entendeu? Com o nosso querido cocierge Só deixa eu guardar, mano Porque se esse cocierge é... Nossa, tá dando uma salagada, gente É porque o mundo não é rocha, entendeu? Então é normal dar uma salagadinha assim Mas olha só Vou guardar isso daqui Guardo isso daqui Tranquilo Guardo isso daqui Isso daqui eu também não vou usar E pega aqui os packs de Luck Block Porque Luck Block eu vou ter a doidada Tá bom? Vamos lá logo abrir essa jossa Tá Lagou um pouco Eita, Giovana Tá lagando Meu amigo Tá lagando um pouco Veio o gato Ok Veio o gato aqui Nossa Veio esses itens aqui Mas esses itens eu não posso usar, viu, gente? Esses itens aqui são proibidos no mod A gente não pode usar Porque eles bugam o servidor Mas Ender Chest Meu queridão Vamos fazer o seguinte então, ó Sai pra lá Sai pra lá Para aí, fila da mãe Olha, tem uns gatinhos aqui Vamos ver o seguinte, gente Vamos vir aqui, ó E colocar nossos Ender Chest aqui, ó Meu querido Muito bom mesmo Nosso Ender Chest Porque Nós vamos guardar item aqui Os mais importantes Igual eu disse pra vocês Nós precisamos equipar Tem uma armadura melhor que diamante lá Mano Só tem um monstro pra cá, velho O que tá acontecendo? Hum Iron Iron A gente vão pisar de muito iron Por que iron, gente? Porque iron vão pisar Pra pegar Beleza, matei Tranquilo Lucky potion Meu amigo Ela quase quebrou Mas olha Olha, eu tenho Strange 2 É isso aí, né, cara? Olha Nossa, tá muito bom Vamos guardar agora isso aqui Antes que eu morra e perca Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Guarda aqui, ó Mas, meu queridão Já lucky potion assim De primeira, então Ó, vamos pegar o XP Porque quando você morre Você perde o XP, gente Boa XP é muito importante Porque depois eu preciso me equipar E tudo mais E o pessoal tacou Nether Star Nether Star A gente consegue trocar lá no meio Nossa A gente tá ficando forte De começo de vídeo Ficando forte E eu ouvi gente ali Eu ouvi gente ali Guarda isso daqui Tá vendo, gente? Ó, essa aranha Meu Deus, essa aranha Meninou eu, cara Meninou eu Tô menos óio Beleza Ó, eu só não posso Comer Mano, tem muita aranha pra cá, velho Tem o que aqui? Sai pra lá, aranha Pega esse bloco Pega esse bloco aqui Porque esse bloco A gente não usa ele Vai, então eu não posso morrer pra esse veneno Ah, a gente não morre pra veneno Menos mal Menos mal, gente Se eu tivesse uma maçã douradinha Seria bom aqui Ah, eu vou morrer Pegar uma maçã douradinha Que não vai fazer Tanto efeito assim não Ó, deixa aqui Beleza Qual é a maçã douradinha? Boa Tranquilo Tá O flash caiu ali Tranquilo Vamos continuar abrindo, gente Porque a gente abrindo Aí vamos conseguir sorte E mais sorte a gente tendo Melhor item a gente consegue Entendeu? Eu sei que a gente pode dar azar E cair uma lucky block Aqui na nossa frente E acabar matando a gente Mas É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Sai pra lá, aranha chata, velho Que aranha chata, mano Essas aranhas vão continuar Spawnando aqui Eternamente Ó Gente Eu não quero perder os itens Por isso Eu estou guardando assim Eu tô me prevenindo O máximo possível Entendeu? Peguei os 20 diamantes Que tão ali Tranquilo Olha Tem um lugar da hora Pra abrir lucky block Eu vou abrir bem aqui, ó Balde Balde é importante A gente precisa Sair de uma trap Ou de alguma coisa assim A gente tem balde Entendeu? Muito bom mesmo Um Mais um Meu amigo Tô falando pra vocês, olha Tô falando que a lucky pot É complicado É muito complicado Tô vendo que o pessoal Tá com azar ali E olha só Se eu não tivesse guardado meus itens Lá dentro do baú O que poderia ter acontecido? Esse Screeper podia ter explodido tudo Entendeu? É mais ou menos isso Que poderia ter acontecido Então Eu tenho que tomar um cuidadinho aqui Pra não fazer cagada Porque eu não quero perder meus itens Olha, cara Olha isso Mano, tá complicado aqui, ó Beacon E o povo tá abrindo lucky block Meu queridão Enderpew aqui Pra nós Daquele jeito Pro lado Eita, Giovanna Tamo ficando forte Não queria falar não Mas 10 Enderpew Já é A gente já consegue se locomover melhor Que os caras, velho Ó Gente, eu quero que vocês deixem aí no comentário Ó A gente tem 5 maçãs normal É Maçã do capiroto Já tem até luck potion, cara Lá no meio Eu vou conseguir os itens Vou conseguir bastante XP Porque a gente conseguindo XP Não conseguiu encantar nossa armadura Eu talvez vou pro meio No próximo episódio Tá vendo, ó Tá vendo, ó Nossa Calma Beleza Pode quebrar aqui Aí Nossa Eu coloquei lucky block ali O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Stan? O que você vai fazer, Stan? Praticamente Eu vou aqui, entendeu? Quebrar isso aqui Antes, pera Quebra Vamos lá, Stan A isso Eu vou guardar essa bigorna, entendeu? Vou lagar muito Vou guardar aqui essa bigorna O Flash tá perguntando se tá lagado só pra ele É, eu também Às vezes dá uma lagadinha, Flash Fica tranquilo Ó, tipo Às vezes dá uma lagadinha Às vezes bruta Mas ok É porque tá todo mundo abrindo lucky block E fica assim, entendeu? Eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar essa bigorna agora Então eu vou guardar um baú Porque pode chegar alguém aqui Roubar eu E o negócio vai ficar complicado O negócio vai ficar muito complicado Olha, mano Eu tenho que tomar cuidado De eu destruir O meu lugar O meu espaço Eu tenho que tomar cuidado Eu vou abrir um pouco mais pra cá Porque se destruir o meu espaço Eu tô lascado Um full ouro A gente pode usar aqui momentaneamente, né? Porque não A gente pode Acabar no morrer Um hit Esse era o problema Tá vendo, ó Aqui não tem jeito Eu vou morrer, cara Aí, ó Olha, eu tô destruindo o mapa Eu não consigo mais vir pra cá Só se eu colocar Uma passagem aqui E tudo mais Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou dropar todos meus itens aqui, ó Dropa aqui Eu vou dropar as coisas importantes Aí se o que ficar aqui ficou Só morre então, né? Ah, morrer aqui é complicado, hein? Olha lá Os itens ficam ali, viu? Interessante demais Mas, gente É o seguinte Eu quero que vocês comentem aí Quem que tá mais forte Quem que tá bom Porque eu quero saber Eu quero saber sim Eu quero saber Quem que tá forte Quem que tá ruim E agora eu sei onde que tá meus itens Vou deixar aqueles lá Vou pegar esses aqui, mano Eu vou usar esses aqui Que estão aqui, entendeu? Porque eu sou ligeiro É desses mesmo Beleza? Usa tudo que tá aqui Tranquilo Tá minha picareta Esse bowl não vai Ó, lembrando Essas coisas aqui Não vai poder usar E ficou as minhas outras Lucky Blocks ali Sem problema Sem problema Vou continuar abrindo, cara Eu tenho que só mudar de lugar Porque se eu obstruir o mapa Eu tô lascado Porque se eu não conseguir Passar por ali Ferrou Mais isso daqui O que mais veio Mais nada Mano É só Lucky Block mesmo Que eu vou abrir, entendeu? Nossa Os bichos tudo morreram aqui, tadinho Morreram tudo Sabe o que seria bom? Seria muito bom Se eu conseguisse Aquelas coisas de poção Aquelas coisas de efeito de poções Porque a Lucky Block em si Mais Ender Chest Ender Chest Sem Como eu posso dizer A gente pode ter de sobra aqui Vamos colocar mais Ender Chest aqui Meu querido, mais Ender Chest Porque Ender Chest O negócio é bruto O negócio é bom ter Ender Chest Então Vamos estar colocando Ender Chest aí Porque Ender Chest É sempre bom ter Mas vamos lá logo Que eu preciso fazer o que? Preciso dar esses efeitos de poções Porque se eu conseguir Pelo menos uma poção De Strange Olha aqui, cara O que que veio? TNT Ferrou Tá vendo? Eu falei pra vocês Que eu preciso tomar cuidado Mas o bom é que Eu perco meu XP Tipo Eu perco muito meu XP Tão vendo? Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa Foda que eu perdi meus itens Né, mano? É Os itens importantes Pelo menos estão ali Logo logo Eu vou ter que começar A meio que Como eu posso dizer Eu preciso começar A trabalhar na mesa de encantamento Fazer essas coisas Mas vamos já Pro próximo episódio Olha aqui Deixa eu pegar os itens Que eu deixei aqui Porque eu não preciso Ficar falando com Os charge ali Sei lá Das quantas Vamos aqui Pega um pack de cada um Tranquilo Também tem crafting table Tem tudo mais Tudo bom aqui O bom é que a gente Não precisa Depender de luck block Pra conseguir esses itens Normalzinho aqui, né? Isso aqui é de extrema importância Vou continuar abrindo Luck block aqui, gente E vamos ver O que vai dar Olha só Fala nisso Tem luck block aqui, ó Vou pegar esse iron aqui Porque iron Tem como trocar lá no meio Ixi, cara Ferrou Coloca aqui Não Fala na mãe Ah, velho Eu vou morrer pra isso É sério Espero que não Tem balde ali Calma Vai, está Vai jogar aí Calma Eu preciso do balde que tá ali Calma, calma, calma Ah, eu acabei morrendo Não teve jeito, hein Não teve jeito, gente Eu acabei morrendo Infelizmente Ah, tá complicado Mas falar pra vocês Eu tô com itens bons E ruim Mas não ruim Digamos que não ruim Lagoa um pouquinho Sem problema Vamos Vamos, servidor Vamos Associna aí com nós Servidor Nunca pedi nada Please Ih, eu caí Gente, vocês viram aí Que eu acabei morrendo E eu tô caindo direto Servidor É comum Porque a gente tá gravando Em Não é Como eu posso dizer Não é Uou Um lucky potion Meu amigo Não, não Só pra Tô falando, gente Tô falando Que o negócio é bruto, velho Calma Vamos lá Pegar esses itens E eu vou continuar Abrindo lucky potion Ou abrindo lucky potion Abrindo É A É Lucky block Aí eu vou tentar fazer alguma coisa Eu vou ver se eu consigo bastante Como eu posso dizer Bastante Mas bastante minério Pra eu poder ir lá no meio E conseguir pegar aqueles itens Diferentes Entendeu Eu quero ver Como que vai ser É Pra gente pegar os itens que estão lá E tudo mais E tá complicado A gente tá caindo O pessoal tá caindo ali direto O negócio é bruto mesmo Vamos abrir mais um pouquinho Aí eu finalizo o vídeo com vocês E a gente volta no próximo dia Porque a gente precisa começar a matar, né Precisa começar a fazer as coisas e tudo mais Esse é o problema Tá vendo Não tem jeito Vou ter que quebrar aqui E vou ter que colocar ao mesmo tempo Aqui A gente coloca aqui E a gente consegue subir Boa 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 Já que a gente Meu amigo Pega isso daqui Pega, pega Meu Deus Ferrou 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 Calma Stan Vai devagar Pensa um pouquinho Não Calma, calma Meu balde Ferrou Fica aqui Stan Porque aí você não vai perder os minés Mas gente É o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Meus itens ainda estão aqui Eu vou colocar o balde E vou conseguir pegar os meus itens lá Se você gostou do vídeo Não esqueça Gostou dessa série Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Que eu tô postando dois vídeos por dia Tá bom E também passa aí na minha descrição Que vai estar tudo aí Minhas redes sociais Você vai lá E ver como que é o Stan Fora do Youtube Eu recomendo muito Tá bom Porque você vai ver minha carinha Vai conhecer como o Stan é Tá bom Mas vai partindo Um beijão a vocês Valeu Falou Fui Fui